Opa! Vocês lembram do programa aquele roda-roda? Agora vamos parar, deixa estabilizar a tela aqui. Derian, casa e escritório. Olha essas cadeiras giratórias aqui, eu girei pra mostrar que é giratória. É uma cadeira giratória secretária, espuma injetada, anatômica, mas ela é confortável. São diversas as cores. A unidade de R$ 185, agora ficou só por R$ 149. É a Derian matando a pau. Também tem isso aqui, ó. Armário de madeira, MDP, duas portas, várias cores, preço antigo R$ 630, preço novo R$ 495. Dole uma, dole duas, dole três, vem voando pra Derian!